Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de configuração dos firewalls. Neste seminário, vamos falar em relação a como configurar corretamente o firewall para o 13x, conceitos de NAT, preservação de portas, o que é o CIBA LG, configuração para provedores VoIP, configuração para o cliente 13x, USB-C da 13x e pontes, configuração para telefones IP remoto, neste cenário, usando o método com STUM, e a validação no PBX para conhecer se todas essas configurações no firewall estão corretas. Então, a pergunta, por que a configuração do firewall? As chamadas de voz precisam passar pelo firewall para chegar ao seu PBX. Por padrão, esse firewall vai bloquear todo esse tráfego, que vai da regia externa para o PBX, por padrão, ele vai bloquear tudo isso. Portanto, numa ligação, numa chamada VoIP, temos o protocolo CI para sinalizar, e o protocolo RTP, que é para enviar tudo o tráfego de áudio. Esses protocolos usam diferentes portas. Por exemplo, o protocolo CI, por padrão, usa a porta 5060. E o protocolo RTP, por exemplo, no PBX, como portas externas, vão usar as portas no intervalo, no range 9000 até 10999 em UDP. Tudo isso, então, são as portas RTP que vão ser para o áudio. Então, nesse firewall, nós precisamos encaminhar essas portas para permitir o tráfego, por exemplo, de um provedor VoIP para o PBX, o tráfego de um telefone IP remoto com STUM para o PBX, por exemplo. Então, outra pergunta é, por exemplo, requisitos para este módulo é necessário conhecimento e rotamento, muito importante isso, porque você precisa de um firewall que seja configurável, por exemplo, o PSM, o WhatsApp ou o Sonic Web. Nesse cenário, então, você tem que ter conhecimento desse dispositivo, desse aparelho que tem na frente do PBX. Porque aqui o PDA3C não vai configurar esse firewall, ok? Nós não fornecemos suporte em configurações de firewall. Você tem que configurar isso. Tem aqui um link, por exemplo, configurações de firewalls roteadores, que estão no mercado, por exemplo, da MicroTik, de SonicWall, da FortiGate. Tem aí configurações desses dispositivos já aí nesse link. Então, a configuração de NAT e portas. O que é o conceito de NAT? Por exemplo, o NAT é traduzir o endereço IP público, nesse cenário, endereços IP públicos versão 4, para endereços IP privados. Lembre-se que nós temos uma conexão na regi local, nessa regi LAN, nós temos endereços IP privados de classe A, B ou C. Mas, na regi externa, na regi LAN, nós usamos endereços IP público. Por exemplo, se nós temos um provedor VoIP, eles vão enviar o tráfego para o PBX, para o endereço IP público dessa regi onde está o PBX. Mas, por exemplo, uma sinalização é a porta CIP. Então, vão enviar essa mensagem com o endereço IP público, dois pontos e a porta CIP do PBX. Então, nesse firewall, nesse roteador, precisamos encaminhar essa porta para o endereço IP privado do PBX. Portanto, vamos permitir tudo esse tráfego que vem de fontes, por exemplo, fontes externas, fontes isoladas, como esse provedor VoIP, para encaminhar esse tráfego para diretamente ao PBX. Na configuração de NAT, nesse firewall, nesse roteador, por exemplo, vamos permitir o acesso ou restringir também esse tráfego aí com uma lista de acesso ao PBX. Ontem, eu falei que, para sinalizar, o PBX usa a porta padrão 5060. Outros usuários falaram que para alterar essa porta, porque para ficar mais seguro. Mas o que acontece é o seguinte, se você altera essa porta, mas tem essa porta aberta publicamente no roteador, no firewall, qualquer hacker pode fazer um scan, aí escanear essa rede e conhecer que tem essa porta CIP aberta e vai enviar ataques. Então, o que tem que fazer aí para maior segurança? Criar uma lista de acesso. Uma lista de acesso para restringir o tráfego para esse PBX nessa porta, por exemplo, na porta 5060, que é a porta para o protocolo CIP. Portanto, criar uma lista de acesso para endereços IP confiáveis, por exemplo, o provedor VoIP, se tem telefones remotos com Stun, então adicionar esses endereços IP públicos nessa lista de acesso. Portanto, se alguém que está noutra localização, por exemplo, envia uma mensagem de registro, envia um ataque para o PBX, não vai acessar ao PBX. Por quê? Porque já tem essa firewall aí, essa lista de acesso para restringir esses ataques. Agora, o que acontece, por exemplo, também ontem os usuários perguntavam em relação ao que acontece com os aplicativos que estão aí no seu smartphone, por exemplo, o que acontece com isso, se o endereço IP altera, sempre ao mudar, por exemplo, com o provedor que estão usando no seu telefone, no seu celular, o que acontece aí? O cliente 3X, lembre-se que é provisionado com dois locais, portanto, se está na mesma regi local do PBX, esse cliente 3X vai usar o endereço IP local de SPX, portanto, e ele vai enviar o tráfego para o endereço IP local do PBX, mas quando está remoto, ele vai enviar tudo o tráfego para o FQDN de SPX, lembre-se que esse FQDN resolveu o endereço IP público onde está o PBX, mas quando está remoto esse cliente 3X, ele vai usar o protocolo do túnel do 3X, então, o protocolo do túnel usa uma porta diferente em relação à porta SIP, é uma porta que é a porta 5090 por padrão, então, esse cliente 3X vai criar como uma conexão, como se fosse uma conexão em um túnel, é como se fosse algo como uma VPN, ao PBX, mas vai enviar tudo o tráfego de áudio e vai enviar todo o tráfego de sinalização com essa porta 5090 e todo esse tráfego está criptografado, então, a porta do túnel pode abrir, encaminhar essa porta publicamente, não tem nenhum problema, mas a porta SIP, a porta SIP no PBX3CX é usada apenas para encaminhar, provedores VoIP e telefones remotos que estão usando o protocolo do STUM, clientes 3CX vão usar o protocolo do túnel, lembre-se disso, então, lembre-se de criar, então, essa lista de acesso. é necessário, por exemplo, fazer o NAT, criar esse NAT para permitir conexões ao 3CX com provedores, clientes 3CX, telefones IP suportados que tenham remotos para fazer conexões com pontes ou usar USB-C da 3CX. o endereço IPv6 é suportado, é suportado, não tem nenhum problema, no cenário que estejam usando o IPv6, tem que fazer também a configuração de NAT nesse firewall, nesse dispositivo, e o mascaramento, por exemplo, o mascaramento de IPv6 não é suportado, se for usado, tem que criar essas regras de firewall em IPv6 e nesse firewall. Agora, o conceito de full con NAT, o que é, por exemplo, o full con NAT quer dizer que qualquer, por exemplo, qualquer fonte isolada possa acessar o IPv6 nessa porta de serviço. Por exemplo, é necessário permitir o tráfico de entrada de fontes isoladas para provedores VoIP que estão usando IPs múltiplos, dispositivos móveis, por exemplo, eles vão usar IPs roteados e escritórios domésticos, por exemplo, IPs dinâmicos. Por exemplo, se eu tenho, tenho aqui, vamos fazer o seguinte, o seguinte desenho, tenho aqui que o protocolo do túnel usa a porta 5090 portanto, se eu tenho o cliente 3CX remoto, eu tenho no meu celular o cliente 3CX, agora estou, por exemplo, estou na Argentina, depois vou para o Brasil, estou usando diferentes endereços IP públicos, portanto, eu tenho que permitir o tráfico de entrada de essas fontes isoladas para essa porta 5090, ok? Então, isso é o conceito de Fulconnatch, permitir o tráfico de entrada de fontes isoladas, quer dizer que em qualquer endereço IP que eu esteja conectado e vou enviar, por exemplo, o tráfico para a porta do protocolo do túnel nesse IPX, então, permitir esse tráfico aí de entrada nesse rotador, nesse firewall que está na frente do IPX. A preservação de portas, por exemplo, a porta de origem tem que ser o mesmo que a porta de origem externa. O que é isso? Por exemplo, temos aqui uma rede local, ou o IPX, e se esse IPX envia uma mensagem com a porta 5060, essa mensagem no pedido externo tem que enviar a mesma porta, a mesma porta que foi enviada na solicitude interna, 5060. Não tem que alterar essa porta. Eu já vi muitas vezes que tem aí roteadores ou firewall que alteram essas portas na solicitude externa. Portanto, você precisa de uma preservação de portas, a porta de origem interna tem que ser o mesmo que a porta de origem externa. Lembre-se que o protocolo SIP ou o protocolo SDP define a porta no cabeçalho de transporte. Isso é muito importante, porque é a garante de conectividade. Então, nesse roteador, nesse firewall, não tem que alterar essas portas. por exemplo, alterar a porta na solicitude externa, não tem que fazer isso. Isso é conhecido também como source por remap, é conhecido aí nesses roteadores. Tem que desativar isso. Desativar o SIPLG, regra de Uro, muito importante isso, gente, porque o que é a SIPLG? O SIPLG o que vai fazer é inspecionar o conteúdo dos pacotes SIP e ele vai alterar sem controle o conteúdo. Por exemplo, o PUX envia uma mensagem com a seguinte porta e então aqui depois de NS Firewall quando enviar essa mensagem essa porta está alterada então tem problemas, por exemplo, a ligação cai após 32 segundos ou tem problemas de áudio eu não consigo ouvir mas eles podem ouvir tudo isso. Então, o SIPLG tem que ficar sempre desativado nesse Firewall nesse rotador regra de Uro sempre desativar o SIPLG. Configuração para provedores VoIP muito importante também, gente. Por exemplo, se nós temos a necessidade de configurar um provedor VoIP nesse PUX para fazer ligações externas, fazer ligações na GPCTN, nós precisamos fazer um encaminhamento de portas nesse Firewall, nesse roteador e, por exemplo, para configurar um provedor VoIP, você precisa encaminhar a porta SIP em TCP e UDP é necessário encaminhar essa porta SIP por padrão é a porta 5060, se você alterou a porta SIP no processo de instalação, então tem que encaminhar essa porta SIP em UDP e TCP e tem que encaminhar as portas de áudio que são no range 9000 até 10999 em UDP, essas são as portas de áudio incluindo vídeo e fax. Então, o que precisam para configurar um provedor VoIP encaminhar portas SIP e portas RTP com isso então vamos sinalizar e enviar todo o tráfego de áudio para o provedor VoIP. Para configurar clientes 3CX configurar USB-C da 3CX e configurar pontes, por exemplo, interligar diferentes PUX 3CX tudo isso vai trabalhar por exemplo com o protocolo do túnel lembre-se que a porta do túnel por padrão é a porta 5090 você tem que encaminhar essa porta nesse firewall nesse roteador tanto para TCP e UDP lembre-se que pela porta do túnel 5090 é enviado então o tráfego SIP e o tráfego RTP por isso que você precisa encaminhar TCP e UDP além disso tem que encaminhar a porta HTTPS por que a porta HTTPS porque por exemplo se temos um cliente 3CX a informação de presença enviada pela porta HTTPS em TCP por padrão a porta HTTPS configurada no PUX é a porta 5001 mas se você alterou isso no processo de instalação então tem que encaminhar essa porta por exemplo você escolheu no processo de instalação a porta 443 então tem que encaminhar essa porta a porta HTTPS usada pelo PUX se tem por exemplo telefones IPs que estão por trás de um SBC da 3CX essa porta HTTPS é usada para pegar o arquivo de aprovisionamento então e por isso que precisamos encaminhar essa porta HTTPS no roteador no firewall quando vão usar clientes 3CX telefones IP por trás de um SBC da 3CX ou criar por exemplo pontes interligações de pontes com o PBX 13X e tem aqui umas perguntas no chat Marcelo se vai disponibilizar a aula sim vai ficar disponível depois pelo canal oficial da 3CX e tudo isso vai ficar disponível depois já poderão olhar isso na website da 3CX depois configuração para o cliente 3CX mas o que é a plataforma da webmeeting eu vou falar um pouquinho o que é a webmeeting a webmeeting é uma plataforma que tem disponível o PBX para criar conferências audioconferências videoconferências compartilhar documentos e compartilhar tudo isso arquivos compartilhar a sua tela oferecer assistência remota tudo isso é usado com a plataforma da webmeeting por exemplo o seminário de hoje eu estou usando o webmeeting também então se você precisa de criar essas conferências de fazer o uso dessa webmeeting tem que permitir a saída por exemplo para o seguinte domínio webmeeting.3CX .net pela porta 443 porque o PBX precisa de enviar mensagem para esse servidor mas tem que encaminhar a porta HTTPS nesse PBX nesse roteador nesse firewall que está na frente do 3CX encaminhar essa porta HTTPS porque o servidor da webmeeting precisa enviar informações para o PBX por exemplo para enviar o logotipo notificações de que alguém acessou a sala de conferência e isso permite iniciar conferências web e enviar todas as notificações de usuário em espera nessa sala de conferência para telefones IP remotos mas com o protocolo do STUM aí quando você vai configurar um telefone remoto com STUM você precisa de encaminhar as seguintes portas talvez já encaminhadas que são a porta C tem que encaminhar então UDP e TCP as portas de áudio as portas RTP lembre-se que são no range 9000 até 10999 em UDP e a porta HTTPS usado pelo PBX por padrão é a porta 5001 em TCP porque esse telefone que está em STUM vai pegar o arquivo de provisionamento pela porta HTTPS e então vai enviar toda a sinalização pela porta CIP e tudo o áudio para o PBX pelas portas de áudio que tem aí configurado esse PBX então a diferença aqui por exemplo com o protocolo STUM e usaram um SBC da 3C chip a diferença é uma das diferenças é que com o STUM tudo é enviado pela porta SIP e portas RTP agora usando um SBC da 3C chip tudo é enviado pela porta do túnel e essa lembre-se que essa porta do túnel pode ficar aí aberta encaminhada publicamente nesse roteador nesse fargo mas a porta SIP atenção por segurança tem que criar aí uma lista de acesso é o melhor uma lista de acesso com o endereço IP público da rede onde estão esses telefones IP outra coisa é o assistente de configuração remota e ontem quando estamos instalando SPVX pelo browser pelo navegador eu tinha aí por exemplo http dois pontos barra barra localhost e então estava fazendo aí a configuração de SPVX mas o que acontece se por exemplo você instalou está instalando SPVX na nuvem então esse está remoto você tem que encaminhar por exemplo ou fazer esse encaminhamento dessa porta aí nesse firewall que está na nuvem para a porta http 50 e 15 em TCP para então acessar aí com http dois pontos barra barra o endereço IP público dois pontos 5015 para então preencher todas as informações na instalação desse assistente de configuração para esse SPVX ok por exemplo quando eu estava aí que disse no campo insira a chave de licença insira o nome de administrador insira senha do administrador tudo isso é o assistente de configuração remota então ontem eu fiz a instalação na minha rede local mas se SPVX está remoto está na nuvem tem que entrar aí com http dois pontos barra barra o endereço IP público 2.5015 mas essa porta é usada apenas para a configuração desse depois de instalar o PVX essa porta não é usada então pode fechar essa porta depois de instalar aí esse PVX é a validação é por exemplo no PVX se vocês vão para o console de gerenciamento panel de controle tem aí três colunas vão para a coluna status do PVX e abaixo tem aí um botão que diz firewall por padrão está em vermelho ok quer dizer que ainda você não executou esse teste de firewall ou esse teste de essa configuração nesse firewall está errada isso é o que é esse vermelho aqui em firewall nessa validação por exemplo o verde verde é que aprovou essa porta está encaminhada com certeza aí nesse nesse firewall um vermelho que falhou essa porta está não está bem configurada aí nesse firewall se tem um vermelho é uma falha e tem que configurar o firewall mais uma vez esse teste que está aqui de firewall tem que aprovar ao 100% lembre-se do seguinte o teste de firewall verifica apenas as portas UDP ele não vai fazer por exemplo ele não vai testar as portas em TCP portanto não pode conhecer se a porta em TCP por exemplo a porta HTTPS que é em TCP está encaminhada bem ou não ele vai apenas verificar portas em UDP lembre-se disso não verifica a porta TCP do túnel apenas portas UDP SIP UDP túnel UDP e as portas RTP que todas elas são em UDP por exemplo uma validação todas falharam você vai executa aí o teste de firewall mas tem o seguinte tem aqui por exemplo a porta SIP 5060 tem o seguinte R vermelho o teste falou para a porta do túnel também falou e aqui por exemplo para as portas RTP todas elas falaram o que acontece aqui por exemplo se tem esse resultado a configuração do firewall não foi concluída ou está incorreta entre em contato com o fabricante do firewall caso seja necessário não ligue para o suporte e para ter assistência lembre-se que não vamos configurar o firewall para vocês é uma configuração que tem que fazer vocês não tente criar truncos se pontes ramais remotos por quê? porque esse firewall está errado aí essa configuração está errada e se vai configurar um ramal remoto então tem um problema o ramal não registra eu não posso vir não tem todos esses problemas então não tente criar truncos se pontes forra mais remotos se esse teste de firewall está em vermelho agora temos a seguinte a validação quase pronto uma falha ainda temos aqui o servidor zip está em verde o zip lg não foi detetado quer dizer que essa validação pode conhecer se o zip lg está desativado nesse firewall nesse roteador ou se está ativado por exemplo aqui não foi detectado quer dizer que esse zip lg está desativado nesse roteador e temos aqui a configuração da porta do túnel que está tudo certo aqui com a porta zip e a porta do túnel mas o que acontece aqui com as portas de áudio todas elas estão em vermelho então o que acontece com isso pois nesse exemplo pode registrar ramal mais remoto mas não terão áudio por exemplo se tem um tronco zip ele vai registrar mas essas chamadas essas ligações não terão áudio então portanto tem que encaminhar revisar mais uma vez corrigir a sua configuração no firewall para essas portas depois executar mais uma vez o teste de firewall e pronto isso é o resultado que vocês devem olhar sempre tudo em verde para todas as portas o SibaLG não detectado muito importante isso o SibaLG sempre desativado nesse rotador a validação o que é revisado o full conat lembre-se que o full conat é permitir o tráfego de fontes isoladas então isso é revisado e configurado e testado corretamente a preservação de porta foi configurada e testada corretamente quer dizer que a porta interna essa mensagem que envia esse pux na porta interna então na mensagem externa nesse pedido externo a porta é a mesma porta o SibaLG está desativado e testado pela verificação do firewall então é possível conhecer se temos aí o SibaLG ativado ou desativado no rotador as portas TCP lembre-se disso não podem ser testadas dentro do pux apenas as portas UDP mas como posso conhecer se está certo aí a porta TCP bom se o teste de firewall aprovou com sucesso para todas as portas em UDP então está certo também para TCP o SibaLG por exemplo temos os seguintes valores de resultado sucesso está em verde nenhum alegue foi detectado esse é o resultado de verde mas temos aqui dois resultados em vermelho o primeiro é a soma de verificação enviada é diferente a soma de verificação recebida quer dizer que por exemplo o pux envia uma mensagem uma mensagem para nosso servidor mas nós recebemos essa mensagem alterada lembre-se que o SibaLG vai alterar os pacotes Siba então a soma de verificação enviada é diferente a soma de verificação recebida quer dizer que deve ser desativado no firewall esse SibaLG outra coisa é por exemplo uma falha desse SibaLG em vermelho mas nenhuma explicação não tem essa mensagem aqui fica aí em vermelho foi detectado algum tipo de SibaLG que descartou o pacote quer dizer que nós não recebemos esse pacote então tem aí algo que descartou esse pacote no roteador no firewall deve ser encontrado e desativado nesse firewall então vamos lá pessoal vou compartilhar minha tela tinha aqui um pvx na nuvem vou fazer o teste por exemplo executar o teste de firewall nesse pvx vamos lá já ir as portas para o tráfico de áudio são no range nove mil até dez mil novecentos e noventa e nove tudo isso em udp então vamos lá pessoal tenho aqui um pvx na nuvem na coluna status do pvx por exemplo tenho já aqui o firewall que em verde mas isso foi o resultado da última vez que eu executei esse teste de firewall então clico aí e tenho que executar lembre-se atenção com o seguinte os serviços serão interrompidos até que o teste seja completo os serviços serão reiniciados automaticamente depois de completar o teste portanto esse teste de firewall tem que fazê-lo fora do horário do expediente porque os serviços serão interrompidos durante essa prova então vou executar o teste por exemplo aí e temos o primeiro é que resolvendo os seguintes domínios o que isso bom o pvx está revisando se tem conexão à internet se esses servidores dns estão trabalhando com sucesso ou não então o pvx vai enviar essas mensagens para esses servidores e então temos aqui o servidor zip em verde não detectado zip aleguer e então executando para todas as portas todas as portas em verde em verde com sucesso isso é o que vocês tem que fazer aí portas rtp todas com sucesso porta do túnel e porta zip então com esse resultado então eu posso criar tronco zip eu posso criar ramais remotos e tenho tenho já certeza de que eles vão registrar com sucesso ao pvx e que essas ligações não terão problema de zip a liga só vamos continuar com o seguinte módulo que é um módulo em relação aos troncos zip não Marcel não temos nenhum bloqueio para acessar ao webinar Edmundo pude enviar a sua pergunta pelo chat Pietro Carvali tem a empresa está se tornando parceiro 3x e quero tirar uma dúvida pretendemos entregar o 3x como serviço e não vender licenças e consigo gerenciar todos meus clientes em uma única console e servidor isso é uma ideia que está em desenvolvimento e pietro tem no fórum de ideias pelo website da 3x tem essa ideia em desenvolvimento mas por agora acredito que pelo portal de parceiro tem aí por exemplo a minhas 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 javes aí tem um máximo de minhas javes você pode conhecer todas as javes de licença que estão usando e tem aí acesso a algumas informações mas gerenciar todos os px em uma consola de gerenciamento por agora isso não é disponível mas acredito que está em desenvolvimento e essa ideia mas tem que pesquisar essa ideia no fórum de ideias da Edmundo Paulo eu tenho a seguinte pergunta quando instalado na nuvem preciso configurar o firewall google cloud amazon entre outros por exemplo Edmundo se você instalou esse px usando a plataforma px express por exemplo lembre-se que vai para px express e pode usar a sua conta com google ou amazon e então eles vão usar por exemplo o arquivo iso da 3cx e essas portas serão já encaminhadas por exemplo mas essas instalações são feitas com linux e lembre-se que linux usa as tabelas ip então todas essas portas são já configuradas nesse arquivo iso da 3cx que instala sdv9 todas essas tabelas ip são configuradas com as portas de cpx as portas padrão do px ok então não precisa de fazer nenhuma configuração aí você poderia executar aí o teste de faro ali tudo isso vai aprovar com sucesso mas se tem acesso a tabelas você pode alterar por exemplo e criar uma lista de acesso para por exemplo fechar a porta zip porque vai usar apenas o protocolo do túnel tudo isso essa configuração né então vamos lá pessoal o seguinte módulo que é o tronco zip muito importante é o objetivo deste módulo é implementar com sucesso a conectividade pstn falar quais são os requisitos tipos de proveedores conceitos de tronco zip o que é um provedor voip regras de entrada regras de saída o caler id que é o identificador de chamadas de saída e regras de saída para números de emergência então requisitos para este módulo tronco zip suportado provedor voip vocês podem clicar no seguinte link aí e conhecer quais são os provedores voip suportados para o brasil por exemplo temos o provedor voip da vivo está suportado para o 3x e outro provedor voip é agente da direc cub que então também é suportado para usar no 3x o teste de firewall realizado e aprovado lembre-se disso antes de configurar esse provedor voip executar o teste de firewall e deve aprovar com sucesso o tronco zip um provedor voip suportado quer dizer que nós fizemos já o teste de interoperabilidade e ficou aprovado tem um modelo que com esse modelo é fácil de configurar esse provedor voip não precisa de configurar nenhum parâmetro de saída ou nenhum parâmetro de entrada nesse tronco zip tudo está configurado e tem suporte da equipe de suporte da 3x um provedor voip genérico e qualquer outro provedor que não foi testado pelo 3x portanto não tem um modelo de configuração disponível no px você tem que adicionar esse provedor voip como genérico e tem que conhecer quais são os mapeamentos de campo zip para esse provedor tem que conhecer o que eles precisam receber nas mensagens em bytes para esses parâmetros de saída e configurar esses parâmetros de saída nesse tronco zip portanto requer conhecimento avançado de zip e conhecimento da 3x se tem um provedor voip genérico não tem suporte de 3x disponível porque é difícil conhecer por exemplo o que eles querem receber o que eles precisam receber nas mensagens em bytes todos os provedores voip são diferentes então nós oferecemos suporte apenas para aqueles que foram já testados com o 3x e por isso que por exemplo a vivo eu já sei como configurar todo esse provedor voip a vivo o que eles precisam de receber como é essa mensagem que precisa a vivo receber o calder id tudo isso a gente já conhece tudo o que eles precisam receber mas se você tem outro tronco zip eu não sei o que é eles precisam de receber essas mensagens portanto tem que configurar esses campos zip no parâmetro de entrada e parâmetros de saída nesse tronco zip então essa é a diferença de porque tem suporte os provedores voip suportados e porque não tem suporte esses provedores genéricos outra outra coisa por exemplo o conceito de um tronco zip o que isso pois fornecer números telefônicos públicos com mudados um provedor voip é para fazer ligações na rede externa por exemplo no px eu posso ligar entre ramais essas ligações entre ramais são ligações internas mas se alguém por exemplo de outro país de outra cidade precisa me ligar então eu preciso criar um tronco zip usar um provedor voip por exemplo para que essa pessoa que está nesse outro país nessa outra cidade possa ligar para esse número e então eu receber essa ligação externa no meu ramal então para isso é um provedor voip eles fornecem números telefônicos públicos comutados e o transporte é via linhas de internet existentes por exemplo ethernet dcl fibra portanto com o provedor voip nenhum hardware local é necessário por exemplo se você está em São Paulo e por exemplo ter números de São Paulo por exemplo ter números de Curitiba do Rio Janeiro por exemplo aí e configurar esse provedor voip nesse pvx então isso é o conceito de um provedor voip como posso criar um tronco zip no pvx vocês têm que acessar ao pvx no conselho de gerenciamento no menu lateral tem um maxim que diz tronco zip adicionar tronco zip vão selecionar o país e o provedor suportado por exemplo o Brasil selecionar o provedor suportado direto a vivo qual é o provedor poip que vou usar definir o número principal desse tronco por exemplo entro aí com o meu número principal e temos aqui um asterisco atenção com esse asterisco atua como capturar tudo para todos aqueles de e de do tronco que não foram criados por exemplo eu tenho um contrato de tarifação com a vivo por exemplo eu tenho quatro de ideias desses quatro tenho um número principal que vou configurar aí nesse campo mas o que acontece vou criar um encaminhamento dessas chamadas para esses de ideias eu tenho quatro de ideias e eu posso configurar um encaminhamento para esse número principal quer dizer que se alguém liga para outro de ideias essas ligações vão para o mesmo encaminhamento desse número principal mas isso é o conceito capturar tudo que se alguém liga para qualquer desses de ideias essas chamadas essas ligações serão encaminhadas para o mesmo destino desse número do tronco principal agora o que acontece se desses quatro de ideias eu preciso de que um deles tenha um rotamento diferente ao número principal então o que acontece aí é que eu tenho que adicionar esse de ideias no tronco zip e depois tenho que criar uma regra de entrada para esse de ideias então regras centradas de ideias encaminham as chamadas recebidas para um destino com base no número de escado ou só encaminhar essa ligação para ramais do sistema o que são ramais do sistema uma fila de chamada um grupo de toque uma IVR uma urna caixa postal de um ramal ou de um grupo de ramais encaminhar para um número externo ou um serviço de fax esses destinos são diferentes com base em horário do dia ou se é feriado e apenas temos que adicionar os D&Ds que não seguirão o destino de capturar tudo lembre-se que o destino de capturar tudo é o destino desse número principal então eu apenas preciso de adicionar D&Ds que terão um destino diferente ao número principal então vamos lá como posso adicionar esses D&Ds no consolo de gerenciamento esse trunco cip seleciono o tronco que estou usando e na aba D&Ds aqui vamos clicar no botão adicionar D&D e vamos adicionar esse D&D da seguinte maneira insira o asterisco mais os últimos seis números de S&D por exemplo eu tenho o seguinte D&D e vou adicionar S&D como asterisco e os últimos seis dígitos o que é esse asterisco esse asterisco é qualquer número qualquer cumprimento desse número por quê por que por exemplo se eu tenho o seguinte número assim se eu entro eu entro aqui com S&D como 0055 11 4502 1166 por exemplo se eu entro assim mas numa ligação de entrada o provedor VOIP enviar por exemplo mais 55 então não tem nenhuma correspondência aí com S&D que tenho aqui configurado então com esse asterisco você podia esquecer aí se o provedor VOIP envia esse número com mais ou com 00 ou se eles enviam diretamente com 55 você vai esquecer isso porque o PUX vai fazer essa correspondência com os últimos seis números de S&D ok por exemplo 02 11 66 depois de adicionar esses D&D que terão um destino diferente ao número principal então vamos criar aí uma regra de entrada para esses D&D pelo conselho de gerenciamento no menu lateral regras de entrada e adicionar uma regra em base a D&D insira aí o nome da regra de entrada porque esse nome por exemplo é anexado nas chamadas recebidas se eu entro aqui com São Paulo na ligação de entrada eu vou receber tem uma ligação do São Paulo escolha o D&D no menu suspenso tem aí um menu suspenso para escolher aí esse D&D e apuntar para o destino por exemplo o ramal do sistema uma caixa postal o número externo ou se é um D&D por exemplo para o serviço de fax aqui ler um pouquinho o chat como homologar um operador VoIP para uso de tronco zip tem aqui um guia disso vou enviar para vocês esse guia já está disponível aí no website por exemplo para homologar um produtor VoIP com o 3x e pode acessar aí no seguinte guia tem aqui Edmundo no Brasil eu estou usando direto entreligado um pvx da marca leucotron como ramal e como um lugar um provedor VoIP para uso do tronco zip já enviei o link e Helena gomes tem aqui uma pergunta que diz ao criar a regra centrada o destino para qual a chamada é um número externo não não Helena ao criar uma regra de entrada aqui por exemplo eu tenho aqui um DID que terá um destino diferente ao número principal que configurei no tronco zip portanto eu vou escolher aqui tenho o destino para ligações no horário de expediente e destino para ligações fora do horário de expediente então você pode escolher aqui por exemplo encaminhar essas ligações para um ramal de um usuário para telefonista para uma urra uma fila de chamada ou pode configurar também um número externo é você vai configurar isso aí na regra de entrada o encaminhamento de esse DID Gustavo Gaioski tem alguma restrição de utilizar diversos clientes em um único pvx e sim bom não tem nenhuma restrição mas eu acredito que você o que deseja é usar um pvx e aí usar diferentes empresas é o problema que vai ter aí é por exemplo com o diretor diretor telefônico da empresa aí nesse cenário tem que usar diretor telefônicos privados em cada ramal e criar por exemplo diferentes grupos de ramais com diferentes direitos nós vamos conhecer toda essa informação na próxima semana o Gustavo então é possível não tem nenhuma restrição é obrigado Helena tem aqui outra pergunta que diz Cleiton Macedo tem um provedor e estamos oferecendo telefonia física estou usando o 3CX para gerenciar os troncos e clientes minha dúvida é como bloquear os ramais dos clientes para que não faça comunicação entre eles é é possível fazer isso Cleiton nesse cenário tem que editar esse ramal por exemplo na aba de regras encaminhamento ao final tem uma tem um campo que diz exceções e aí por exemplo vai criar por exemplo se o ramal se o ramal é o número 100 mas não precisa de receber ligações dos ramais no range 200 por exemplo você vai criar por exemplo aqui o seguinte a seguinte regla de 200 até 299 ligações durante todo o dia e encaminhar para encerrar chamada então dessa maneira se eles se esses ramais no range 200 por exemplo vão ligar você eles não vão poder comunicar se aí com esse ramal então reglas de saídas agora aqui na configuração desse pvx aqui já a gente pude receber ligações mas temos que fazer ligações de saída para isso deve criar regras de saídas no pvx as regras de saída permitem o restringe números de escada seleciona tronco zip com base em critérios por exemplo o número de destino ramal de origem ramal de origem com base em associação de grupos e comprimento do número de escada quer dizer que eu posso criar por exemplo diferentes regras por exemplo as ligações com o prefixo de 0 até 8 por exemplo para ligações locais vou criar uma regra de saída para ligações nacionais que tem o prefixo 0 e regras de saída para ligações internacionais que vão bem seja com 0 0 ou com assinal mais então eu posso criar essa regra com base número de destino e além disso ramal de origem qual é o ramal que está discando ele pode usar ou não essa regra de saída ramal de origem com base em associação de grupos por exemplo grupo de vendas o grupo da marketing pode fazer o uso dessa regra ou não e o comprimento do número de escada por exemplo ligações locais 8 dígitos ligações nacionais entre 10 12 dígitos então você pode fazer uma combinação dessas regras de saída como criar essas regras de saída pelo conselho de gerenciamento no menu lateral tem regras de saída adicionar e por exemplo define o nome e os critérios para corresponder temos aqui uma regra padrão que é uma regra para corresponder qualquer número discado que diz que diz 0 9 vírgula mais o que o que isso pois ele vai corresponder qualquer número que inicia que começa com 0 5 8 9 ou mais vai corresponder essa regra aí depois disso tem ao final 5 rotas que aí você vai escolher nesse minuto suspenso o tronco C onde essa ligação vai ser encaminhada por exemplo rota número 1 direto de cal São Paulo a rota número 2 rotas de bacop rota número 2 3 4 5 se tem outro provedor voip então selecionar aí esse provedor voip tem um gateway zip então podem selecionar isso números de emergência atenção muito importante identificar todos os números de emergência certifique-se de que não arranha mais com o mesmo número por exemplo se tem uma instalação de arranha mais com cumprimento de 3 dígitos não crie arranha mais com os seguintes números 190 192 193 911 não pode criar esses ramais lembre-se que esses são números usados como emergência no brasil então no côncilo de gerenciamento vai para configurações e vai para pvx e tem uma acção que diz números de emergência lá vai adicionar qual é o número e quais são os ramais ou grupos de ramais que podem ligar esses números de emergência e vai escolher aí por exemplo qual é o tronco cip para enviar essa ligação para esse número de emergência ok por último nesta apresentação temos o calder id que é o identificação de chamada de saída e o número a mostrar ao ligar como é gerenciado esse calder id no pvx por padrão temos para todos os ramais na configuração desse tronco cip vamos tronco cip selecione o tronco cip que está usando e tem uma aba de identificador de chamada lá tem que configurar o identificador de chamada de saída portanto qualquer ramal que faça uma ligação externa com esse tronco cip vai enviar o identificador de chamada padrão o identificador de chamada por exemplo o número principal desse tronco cip mas o que acontece se eu tenho um serviço com esse provedor boip onde tenho 4 d e eu preciso de ligar com meu ramal mais usando um d diferente ao número principal então o que tem que fazer vai diretamente nesse ramal no menu lateral ramais seleciona ramal e na aba geral tem aí um parâmetro que diz id de chamada de saída nesse parâmetro insira esse d insira esse outro d que tem com esse provedor boip salve a mudança que então desse jeito enviado por exemplo esse ramal sim faz uma ligação de saída e então enviar o d id configurado nesse parâmetro ok essa é a maneira de enviar diferentes escala id lembre-se de usar tem que conhecer qual é o formato corrente de identificador de chamada como pode ligar por exemplo isso algo que tem que perguntar ao provedor boip como posso fazer ligações locais como posso fazer ligações nacionais internacionais tudo isso tem que perguntar ao seu provedor boip por exemplo há diferentes formatos para ligar internacional sinal mais código de 00 código de país ou diretamente no código de país ligações nacionais começam com zero tem que conhecer esse formato para ligar tem que perguntar essa informação ao provedor erros comuns de configuração e síntomas normalmente temos o seguinte a gente vai com o seguinte problema ligações externas caem depois de 32 segundos o que isso o teste de firewall não aprovado você não executou esse teste de firewall não aprovou com sucesso está enviando um endereço IP público errado tem um endereço IP público diferente ao pvx tem aí o siba lg ativo isso são os sintomas tem que revisar isso desativar siba lg fazer o teste de firewall e conhecer se por exemplo sfkdn está resolvendo o endereço IP público da rede onde está esse pvx outro erro comum é áudio unidireccional você não consiga ouvir mas fala o que isso então por exemplo tem que testar aí o firewall tem que executar o teste de firewall e tem que revisar se esse endereço IP público é com certeza o seu endereço IP personal então tem aqui umas perguntas no chat é outra pergunta Helena poderia me enviar por favor os neils martin e eu posso fazer um provisionamento de um telefone homologado um pvx em cloud é bom na próxima semana vamos fazer um provisionamento de telefones de ramais remotos com stum e sbc da 3x então tem aí duas opções pode usar o stum ou o cvc da 3x essas são as opções que pode fazer para provisionar esse telefone homologado em um pvx em cloud mais informações tem por exemplo qual é o modelo de telefone você pode conhecer por exemplo no guia como provisionar esses telefones aí com com stum usbc da 3x tem aqui o link para conhecer esses aparelhos vamos lá vou compartilhar a minha tela número de emergência funcionar preciso apenas adicioná-los sim desse jeito cristiano vai configurações pvx número emergência adiciona os números de emergência adicionar e quais são os ramais ou grupos ramais que podem ligar esses números de emergência e selecionar outro conceito ok então vamos lá vou compartilhar o meu pvx então temos aqui tronco cip por exemplo eu tenho já tenho três troncos cip registrados tenho um tronco cip da espanha um tronco cip da direte cal de um número da curitiba e um número de são paulo aqui também o que vamos fazer é o seguinte é qual é a maneira de adicionar esse tronco cip no menu lateral tronco cip adicionar tronco cip você vai escolher aí o país por exemplo brasil e então tem aí diret cal a vivo por exemplo e insira aí o número do tronco cip por exemplo para vivo é da seguinte maneira tem que acessar aí o número depois por exemplo tem tem que inserir aí o endereço desse servidor cip da vivo por exemplo e depois na aba de opções tem que inserir aí o endereço ip fornecido para o px3x depois disso de inserir esses dados então já esse tronco cip vai ficar disponível configurado não tem que fazer nenhuma mudança aqui nos parâmetros de saída por exemplo o parâmetro das entradas então essa maneira de adicionar tronco cip no meu cenário eu estou aqui usando por exemplo o tronco cip da diret e o que vocês precisam para registrar esse tronco é apenas por exemplo conhecer os dados de registro para esse provedor Voip por exemplo temos sacan o seguinte que é insira o endereço ip fornecido pelo provedor Voip e depois disso a diretriz o tronco cip com autenticação e tem que entrar aí com o id do usuário e a senha de autenticação fornecida pela diretriz cip depois disso então clique no botão ok e esse tronco cip fica aí registrado lembre-se que tem que aprovar com sucesso aí esse teste de firewall então eu tenho a diretriz vamos ficar aqui fazer a seguinte mudança direto chica ao São Paulo temos o seguinte número do tronco principal que é encaminhada para por exemplo o ramal 302 e vamos alterar isso também para o ramal 302 então o que eu vou fazer é ligar para esse número e controle número de chamadas em uso por exemplo então vou fazer uma ligação para esse número aí vamos lá vou abrir o meu cliente 13x vou registrar esse ramal no meu cliente 13x e vou ligar chegando já então tenho aí a ligação de entrada que vai para ES ramal 302 assim agora uma chamada de saída por exemplo então posso configurar o seguinte tem que criar aí uma regra de saída vão criar essa regra de saída por exemplo não me dá regra temos vou apagar a seguinte regra aqui vou apagar essa regra aí então vamos criar mais uma vez a regra nome da regra e qualquer número por exemplo qualquer número que começam com o prefixo eu vou criar uma regra genérica para qualquer ligação e por exemplo filtrar essa regra para o seguinte ramal que é o ramal 322 pode fazer apenas com o prefixo as chamadas que começam com o prefixo 0 1 2 3 4 assinal mais e depois na rota número 1 tem aqui no menos suspenso qual é o provedor VoIP que vai usar por exemplo vou escolher aqui esse provedor VoIP então clica aqui no ok então vamos lá panel de controle e vamos fazer aí uma ligação de saída o que eu vou fazer é o seguinte o tronco de Alhambra é o tronco da Espanha então essa é a maneira de criar regras de saída você podia então adicionar outras regras de saída se precisa por exemplo ligações nacionais ligações internacionais filtrar aí por exemplo apenas os ramais podem fazer ligações internacionais os seguintes ramais ou grupo de vendas grupo de suporte então pode fazer isso outra coisa é por exemplo lembre-se que aqui na configuração desse tronco eu tenho aqui um número principal quer dizer que todas essas ligações serão encaminhadas para o destino que tenho aqui configurado rota de chamadas número do tronco principal destino para chamadas durante horários do expediente lembre-se que se tem mais de um d d e todos eles precisam de ser encaminhados para esse destino você não precisa de adicionar esses d d d ok lembre-se que então vai atuar como captura tudo agora se um desses d d d precisa de um rotamento diferente por exemplo então vamos para d d d d e vão adicionar esse d d d da seguinte maneira asterisco e os últimos seis dígitos desse número dessa maneira depois de criar esse d por exemplo eu já tenho aqui configurado neste outro tronco cip um d diferente aqui eu inseri por exemplo o número diretamente assim porque eu já conheço qual é como o provedor boip envia esse número para o pvx então por isso já eu inseri esse número diretamente assim mas você tem que se não conhece essa informação tem que adicionar asterisco e os últimos seis dígitos desse número então tem aqui um número diferente por exemplo na aba geral aqui desse tronco vou alterar isso vou encaminhar aqui número principal que vai para caixa postal e vou criar um rotamento diferente para sdid então na regra centradas bom eu já tenho aqui essa regra mais vou criar mais uma vez na regra de entrada adicionar a regra dides o nome da regra por exemplo esse número da barcelona tem aqui um dd que é o seguinte número suspenso tem que escolher aí o dd e depois rotas e chamadas então tem um destino diferente ao número principal salvo a essa mudança por exemplo e então essas ligações que vão para esse número serão encaminhadas para o ramal 302 então vamos lá vamos ligar aí mais uma vez 0034 então estão sendo encaminhadas para o ramal 302 se eu tenho aqui por exemplo vou compartilhar o cliente 13x com vocês para que possam olhar por exemplo lembre-se que essa regra de entrada eu inseri aqui o nome barcelona então quando eu recebo uma ligação nessa regra de entrada esse nome é anexado na tela do telefone do software então vou compartilhar aí a minha tela para que a gente possa conhecer aí essa informação vou compartilhar o cliente 13x agora aí o cliente 13x e agora vou ligar mais uma vez para esse número da barcelona por exemplo então tem aí o número galera id dois pontos e o nome da regra que é barcelona então pessoal isso é essa maneira de criar truncos e a maneira de receber anexar esse nome na regra de entrada você por exemplo se tem um dd linha 1 linha 2 linha 3 então pude criar essas regra entradas com esse nome e isso será anexado na ligação de entrada onde ficava de chamadas ativas e isso está vai para painel de controle na coluna status do pbx tem aí número de chamadas em uso tem que clicar aí e tem a janela de chamadas ativas bom pessoal vamos o seguinte módulo que é a caixa postal no no seguinte módulo vamos conhecer por exemplo a informação geral dessa caixa postal como receber notificações de mensagem de voz a mensagem de saudação como gravar essa mensagem de saudação para esses ramas o que é a transcrição a cota para as mensagens de voz a segurança nessa caixa postal e os backups informação geral a caixa postal é habilitada por padrão no 3x para todos os ramais todos os ramais tem a caixa postal ativada multilingüe que quer dizer que cada ramal pode usar um idioma diferente na caixa postal quer dizer essas mensagens de anúncio e você pode alterar a língua dessas mensagens aí para cada um dessas caixas postadas por exemplo você na empresa tem alguém que é da Argentina então pode alterar esse conjunto de anúncios em espanhol para essa pessoa tem alguém que fala alemão então pode alterar aí o conjunto de anúncio para essa caixa postal em alemão essa caixa postal pode ser usada para fazer chamadas também do pux isso no cenário que por exemplo um usuário não tem nenhuma ferramenta para instalar o cliente 3CX e então precisa de ligar para o pux onde vão acessar ao menu dessa caixa postal vai inserir esse pin da caixa postal e então fazer essa ligação externa mas isso está desativado por padrão pode ser usada essa informação essa caixa postal para alterar o status do perfil quer dizer que se eu ligar para caixa postal eu posso alterar meu perfil disponível para ausente ou para não perturbe para disponível e assim existe a possibilidade de criar grupo para ramais é possível na próxima semana vou falar disso a criação de grupos ramais notificações da caixa postal MW e o que é isso pois isso são as notificações de mensagens de voz pelo telefone IP no canto superior direito tem um led que por exemplo é para conhecer se tem mensagem de voz ou não notificações por e-mail apenas notificação você pode configurar também notificação com arquivo anexado quer dizer essa mensagem de voz anexado no correio eletrônico e também tem acção por exemplo receber a notificação com arquivo de uaf anexado e excluirá essa mensagem de voz de CPUX no cliente 3CX tem uma aba de caixa postal e no cliente de web tem uma secção de caixa postal é é porque meu acesso no 3CX trava e não me deixa efetuar login como resolver isso é e acredito que o seu endereço IP público está adicionado na lista negra tem que esperar 24 horas que é o tempo padrão ou pude acessar com outra rede diferente usando as credenciais de administrador e depois apagar esse endereço IP público da lista negra para gravar as validações da caixa postal por exemplo tem um formato de arquivo guap se você já tem um arquivo pre gravado lembre-se que tem que usar o seguinte mono ou pode gravar pelo telefone IP ou pelo software e uma saudação padrão para todos os perfis do ramal quer dizer que você pode gravar aí uma mensagem para todos os perfis por exemplo disponível ausente não perturbe você pode ter aí uma mensagem padrão para todos eles essa saudação é diferente por perfil do ramal também pode configurar isso por exemplo se estou como ausente ter uma saudação diferente mas isso será explicado em mais detalhes no módulo regras de encaminhamento a transcrição da mensagem de voz é possível por exemplo speech to text quer dizer que vão usar o serviço da app being speech da microsoft requer uma jave de licença profissional ou enterprise e ativado globalmente para todos os ramais quer dizer que essa transcrição de mensagem de voz é visível em correio eletrônico quando notificação por e-mail é usada e pelo cliente web por exemplo alguém liga para o ramal e vai para a caixa postal essa ligação foi encaminhada para caixa postal e ele deixa aí a mensagem então eu posso acessar aí pelo cliente web por exemplo na caixa postal e conhecer a transcrição quer dizer o texto dessa mensagem então assim é melhor por exemplo com a transcrição da mensagem de voz é melhor porque eu estou aqui no cliente web eu posso conhecer tem uma mensagem de voz e eu já posso por exemplo conhecer se há uma mensagem importante ou não se não é importante eu posso pagar essa mensagem excluir automaticamente essa mensagem então é possível receber esse texto transcrito pelo correio eletrônico ou pelo cliente web da 3x a cota da caixa postal é muito importante também você atribuir uma cota para caixa postal por padrão são 5 gigabytes que é configurado nessa cota para caixa postal você pode tirar isso e além disso pode receber notificação pelo e-mail ao se aproximar uma porcentagem da cota por exemplo você vai configurar aí um 75% quando você atingindo esse 75% o pux vai enviar uma mensagem ao seu correio eletrônico de administrador para indicar para dizer aí que então tem que alterar essa cota de caixa postal para armazenar essas mensagens ou fazer uma limpeza automática por exemplo você pode configurar aí uma limpeza automática de todas essas mensagens de voz mais antigas do que por exemplo 30 dias então todas essas mensagens maior do que 30 dias serão apagadas automaticamente existem existe a possibilidade de limitar o tempo da gravação da caixa postal por ligação é possível é é é possível fazer isso segurança da caixa postal por exemplo a funcionalidade dessa caixa postal pode ser desativada por exemplo você pode desativar essa caixa postal se não precisa de caixa postal a autenticação pode ser desativada também lembre-se que por padrão tem aí um número pin são quatro dígitos por padrão você pode desativar essa autenticação e isso é apenas por ramais e tem três tentativas de autenticação faladas se você erra essas três tentativas vai bloquear o acesso por dois minutos nessa caixa postal então tem um pin de quatro dígitos e pode ser aumentado para dez dígitos ok pode alterar esse comprimento de quatro até dez dígitos ligações externas são desativadas por padrão quer dizer que ligações pela caixa postal são desativadas por padrão aí no pux backup as mensagens de voz não são armazenadas no backup por padrão é uma acção que você tem que por exemplo escolher quando ao criar esse backup mas o melhor a dica para por exemplo armazenar não armazenar essas mensagens de voz no backup é por exemplo usar a versão enviar e-mail e excluir e excluir reduzir o tamanho desse backup quer dizer que se tem uma mensagem de voz eu vou receber uma notificação pelo e-mail com o arquivo anexado aí e esse arquivo excluído automaticamente do pux e assim vamos reduzir o tamanho desse backup e reduzir o tamanho de uso nesse disco nesse pux então vamos lá vamos fazer aqui uma demonstração da caixa postal no pux por exemplo temos aqui estou compartilhando minha tela tenho aqui o pux que instalei ontem então vamos lá tenho os telefones tenho aqui dois telefones provisionados tenho aqui o cliente web por padrão todas essas caixas postais então estão ativadas no ramal por exemplo vamos lá vou alterar aqui a conta que tem por exemplo selecionou ramal editar e tem aí por exemplo correio de voz caixa postal e tem gerenciar saudações de correio de voz então se você já tem um arquivo pode adicionar esse arquivo aí mas pode também gravar a partir do telefone que é o que eu vou fazer agora vou fazer o seguinte é número do ramal número 100 então vamos lá vou receber uma alegação para confirmar pressione zero então já tenho aí o arquivo mensagem caixa padrão tenho já aí o arquivo salvo essa mudança então vou mais uma vez no ramal assim aba de correio de voz caixa postal aí tenho aqui a língua dessa caixa postal por padrão eu já tenho aqui o português número do pin se eu preciso ligar para caixa postal para escutar essas mensagens tenho que discar por exemplo estou usando três dígitos o número padrão é 999 o disco 999 por favor entre com código do usuário então pressione jogo da velha então 4 3 0 5 você não tem mensagens pressione asterisco não tem mensagem então opções para receber essas mensagens por exemplo enviar somente o e-mail de notificação não enviar o e-mail de notificação ou enviar correio de voz com anexo ou enviar melhoria aqui enviar correio de voz com anexo e excluir da caixa postal para reduzir o tamanho e de espaço de disco ncpux mas o que eu vou fazer é o seguinte é apenas então tinha isso aí configurado vou ligar para deixar uma mensagem por exemplo asterisco 4 número do ramal olá você se publicou com a caixa postal do aleijandro neste momento não estou disponível por favor deixe a sua mensagem obrigado olá 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 aleijandro tudo bem pode me ligar depois e rosé tchau tchau até mais para confirmar pressione zero para repetir a gravação pressione 1 para verificar mensagem salva então já aí deixei uma mensagem de voz tenho aqui o acesso ao cliente web desse usuário por exemplo e aqui tem um menu caixa postal clico nesse menu então eu posso conhecer aqui por exemplo a Helena deixou uma mensagem posso baixar esse arquivo posso reproduzir esse arquivo e posso excluir essa mensagem então eu posso também aqui clicar marcar como escutado nenhuma mensagem nova então por exemplo reproduzir olá Alexandre tudo bem pode me ligar depois e você tchau tchau até mais então isso gerenciamento aí posso apagar excluir essa mensagem outra coisa é por exemplo no pvx vamos para configurações aqui na última coluna na última fila temos correio de voz caixa postal e tem número do ramal do correio de voz que é por padrão 999 tenho três dígitos e tem aqui um parâmetro que diz não salvar mensagem de voz que são menores mais que dois segundos por exemplo e temos aqui o tamanho do correio de voz por padrão temos aqui uma cota de gravação para a caixa postal de 5 gigabyte e temos opções de limpeza automática apagar automaticamente todas as mensagens de voz mais antiguas que por exemplo a gente esquece escutar as mensagens de voz por exemplo então vou selecionar isso apagar automaticamente todas as mensagens de voz mais antiguas do que 30 dias e mail de notificação enviar um mail quando o tamanho da pasta de correio de voz atinge os 75% do tamanho e além disso você pode fazer o uso de uma transcrição da caixa postal por exemplo tem que usar uma conta com Microsoft Service então vai inserir aqui a chave da subscrição que você tenha e entra aqui com a língua por exemplo português do Brasil e então pode receber aí a transcrição aí por exemplo na caixa postal então isso é a maneira de gerenciar a caixa postal no pvx no ramal vamos vamos lá já com último módulo de hoje que é a recepcionista digital no pvx então temos aqui o módulo da recepcionista digital o objetivo deste módulo é entender a recepcionista digital vamos conhecer o menu de opções e é o que é a descarte indireta o conceito da recepcionista digital é a urra a IVR você vai criar um menu de voz vai perguntar ao usuário para digitar o maxon e então esse usuário tem opções de transferências com base na entrada por exemplo para entrar em contato com venda diz que um por exemplo então essa ligação será encaminhada para um grupo de toque por exemplo para entrar em contato com suporte diz que dois então essa ligação é encaminhada para fila de suporte pode ligar qualquer ramal quer dizer uma discagem direta se já conhece o número do ramal então diz que agora né então essa pessoa diz que aí o número desse ramal que deseja contatar o formato do arquivo de áudio dessa mensagem de voz que vai carregar nessa recepcionista digital tem que ser com o seguinte formato um arquivo .wav pcm 8kHz e 6bit mono para criar essa recepcionista digital no console de gerenciamento tem uma acção que diz recepcionista digital esse menu lateral tem recepcionista digital vai clicar aí no botão adicionar e vai entrar com o nome da recepcionista digital por exemplo a IVR horário de expediente vai carregar o anúncio o arquivo de áudio que será reproducido aí nessa recepcionista digital e a língua você podia escolher aí a língua por exemplo porque vai substituir o padrão do conjunto de anúncios do sistema por exemplo temos aí uma IVR que diz para inglês pressione 1 para suporte pressione 2 para espanhol pressione 2 para português pressione 3 então se a gente vai e diz que 2 por exemplo vai escutar então todas mensagens dessa recepcionista digital as opções por exemplo estamos transferindo a sua ligação por exemplo tudo isso em espanhol se a pessoa entrou com um que é IVR restricionista digital em inglês então você podia escolher para essa recepcionista digital esse conjunto de anúncios em inglês então essa pessoa vai escutar essas mensagens em inglês essas opções de menu as opções de menu na restricionista digital são as seguintes conectar no ramal do usuário conectar no grupo de toque numa fila de chamada conectar para outra restricionista digital por exemplo entre conexões de múltiplos menus de voz por exemplo para mais opções digite zero transferir para uma caixa postal ou nenhuma ação repetir a mensagem então você pode configurar esses menus na restricionista digital as opções de menu das restricionistas digital também tem a seguinte opção que é ligar pelo nome o que é ligar pelo nome é ligar um ramal baseado no seu sobrenome uma discagem inteligente por exemplo mas você tem que cumprir o seguinte requisito para ligar pelo nome você tem que criar as mensagens de auto identificação para que esse pvx possa encaminhar essa ligação a esse ramal por exemplo se na empresa tenho rafael silva carlos silva então a gente entra aí por exemplo com a opção de ligar pelo nome eu preciso de falar com carlos silva então insira os primeiros três dígitos do sobrenome da pessoa que precisa entrar em contato silva então o silva você tem que discar por exemplo sete quatro cinco né são os dígitos que essa pessoa vai discar mas tem aí uma correspondência porque porque tem dois pessoas com o mesmo sobrenome tem carlos silva e tem rafael silva também então quando mais de um corresponde ao sobrenome menor do que dez o sistema reproduz a mensagem de auto identificação para cada correspondência por isso a mensagem de auto identificação você tem que gravar por exemplo carlos silva rafael silva para que essa pessoa então escute essa mensagem então assim eu preciso entrar em contato com carlos silva digitou um então avisa o usuário para selecionar uma opção isso é a opção de ligar pelo nome pela restricionista digital na restricionista digital também tem uma opção de discagem direta o que é a discagem direta é a capacidade de discar um ramal sim uma acção de menu por exemplo se você já conhece o número do ramal então digite agora o tempo de espera entre dígito é de dois segundos essa discagem direta pode desativar globalmente para todas essas restricionistas digital se você precisa desativar isso tem que entrar em contato com o suporte 3CX e então eu vou falar aí quais são os parâmetros que tem que alterar para desativar essa discagem direta nesse nessa recepcionista digital tem uma opção para entrada válida ou vazia por exemplo alguém ligou para recepcionista digital mas não inserou nenhum dígito aí então não diz com nada sem entrada tempo limite quando tempo limite é atingido então tem as opções normais do menu tem todas essas opções aqui se a entrada é inválida por exemplo essa pessoa diz com número do ramal que não existe nesse pux então tem as seguintes opções para transferir vai transferir para outro ramal para um grupo de atendimento para uma fila para outra ou repetir o anúncio se vocês vão para o pux no menu lateral da recepcionista digital vão olhar aí que tem uma recepcionista com o seguinte nome hall o que isso essa é a recepcionista digital para por exemplo quando é um dia feriado todas as ligações serão encaminhadas para essa recepcionista digital é uma recepcionista que por exemplo se um feriado global receber chamada tem um anúncio de férias apresentado aí então vai reproduzir o anúncio de férias por exemplo é o natal e depois vão ser encaminhada para as opções de essa recepcionista digital se você não corregou um arquivo de férias aí então vai reproduzir a mensagem carregada aí nessa recepcionista digital de holiday e então vai reproduzir essa mensagem e vai transferir essa ligação para as opções de essa recepcionista digital então vamos lá pessoal vamos fazer essa configuração dessa recepcionista digital no pvx compartilhar o meu pvx no menu lateral recepcionista digital temos aí por padrão o que eu falei que é a recepcionista rule que é para encaminhar todas essas ligações que se é um dia feriado serão encaminhadas para essa recepcionista digital rule então o que vamos fazer é o seguinte vou adicionar uma recepcionista digital por exemplo IVR horário expediente o ramal virtual dessa recepcionista digital o anúncio eu posso carregar aí um anúncio eu já tenho um anúncio para essa recepcionista digital vamos lá e ó o idoma da recepcionista digital e então vou reproducir esse arquivo ramal 100 do operador obrigada por ligar para o 3CX para falar com vendas digit 1 suporte digit 2 ligar pelo nome digit 3 ou aguarde para ser atendido então isso é vendas vamos lá para Helena por exemplo e suporte para Rafael por exemplo aí e chamada pelo nome opção 3 e por exemplo temos aqui se não entrar dentro de 5 segundos por exemplo vamos encaminhar essa ligação para Helena se entrar de inválida ou então repetir o anúncio essa é a configuração dessa IVR então o que acontece aqui vamos lá vamos painel de controle número de chamadas então vamos fazer uma ligação obrigada por ligar para o 3 6 para falar com vendas digit 1 1 então a chamada foi encaminhada para Helena vamos mais uma vez obrigada por ligar para o 3 6 para falar com vendas digit 1 suporte digit 2 suporte estou aí com Rafael e a outra opção que foi ligar pelo nome vamos lá 800 obrigada por ligar para o 3 6 para falar com vendas digit 1 suporte digit 2 ligar pelo nome digit 3 3 então temos aqui o Rafael Silva 7 4 5 mas o que acontece o que Ramal não encontrado por que isso porque o primeiro eu falei que você tem que gravar a mensagem de auto identificação em cada ramal então o que vamos fazer é o seguinte no ramal de Rafael vamos lá mais uma vez no ramal de Rafael vou discar para caixa postada 999 por favor entre com código do usuário então pressione jogo da velha ok qual é o pin para Rafael o pin 7039 número de senha inválido vamos lá mais uma vez por favor entre com código do usuário você não tem mensagens pressione asterisco para reproduzir pressione 9 para opções pressione 9 para opções pressione asterisco para alterar o seu perfil pressione 1 para discar um número pressione 3 para apagar todas as mensagens lidas pressione 4 para alterar sua auto identificação pressione 5 pressione 5 para gravar para gravar uma nova mensagem de auto identificação pressione 0 0 para apagar mensagem grave sua mensagem de auto identificação então pressione jogo da velha Rafael Silva para confirmar pressione 0 para mensagem de auto identificação salvo então já estamos prontos já agora esse usuário tem a mensagem de auto identificação salvo então mais uma vez vamos ligar para a IVR 800 que é o ramal da IVR obrigada por ligar para o três que é ligar pelo nome por favor entre com as primeiras três letras do sobrenome da pessoa que você está tentando entrar em contato então 7 4 5 e tem aí então essa ligação que foi encaminhada com sucesso para o Rafael Silva com essa acção de ligar pelo nome então pessoal isso é a maneira de desenvolver a sua restricionista digital lembre-se vai carregar um arquivo de áudio com o menu de opções e essa maneira e essa maneira de usar a opção de ligar pelo nome tem que o primeiro gravar a mensagem de auto identificação para que possa usar essa opção de ligar pelo nome bom pessoal então se tem alguma dúvida hoje me disser aí pelo chat muito obrigado pela sua atenção muito obrigado pela sua assistência eu sou o Alexandre Pinto o engenheiro de suporte da 3CX para a América lalatina e varia